Música Ministério da Saúde rejeita a informação com a nova centro, saúde, município, Viqueque, Laia, Ambulância. Vice-ministro, assunto fortalecimento, Instituto Nacional de Saúde, José dos Reis Magnus, desmente a informação da relação com a preocupação pública com a imágenes de vírus e a mídia social com a famílias que estão em rua e a suco de la rua, posto administrativo do seu município, Viqueque, com a facilidade de saúde. Com a ambulância, há 13 municípios de Ramoto e Raiwa. Os municípios de San Luis Sintolo, inclui agora Atauro, depois Raiwa. Os municípios de Ramoto e Raiwa, Mas que não é, Josémos promete sem contato direito para a responsável ambulância em município de Viqueque, ou de ralos esclarecimento, como a situação refere. Antes de representante povo e o Parlamento Nacional nos questiona o assunto falta de combustível para a ambulância sira e a plenária. Azina Lola, Agostinho da Costa, Giamen.